Giovanna Tezzoni, namorada do Raquim, revela que foi ela quem a acusou o Fornão. Ela contou a sua versão do caso ao lado do namorado e se emocionou ao relembrar. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição do Rio de Janeiro e Autogred, apresentada por Daniel Wilson. Mentira galera, mentira tudo, vai ser apresentado por Mateus. Opa gente, Mateus Versosa diretamente do New York treta com nova notícia no ar. E antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui embaixo para ajudar o canal e se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é para ativarem o sininho, assim sempre que sair uma notícia nova, você receberá uma notificação no seu celular. Coisa simples, meu. E ajuda nós pra caramba mesmo, juro para vocês. Recado dado, vamos para o vídeo. O caso do Fornão segue tendo novos episódios. Dessa vez, muita coisa rolou. Mas a principal delas foi o fato de que a namorada do Rakim, Giovanna Tezoni, resolveu revelar que foi ela uma das pessoas que acusou o Fornão daquelas coisas. Ela publicou um vídeo contando a sua versão do caso, mas antes de mostrarmos o que foi comentado por ela, vamos fazer uma pequena homenagem e mostrar alguns dos comentários que vocês fizeram no nosso último vídeo, que no caso foi mostrando a versão do Fornão. Sempre tem uns cavaleiros brancos para defender a mina sem apurar os fatos. Arruinaram a carreira dele e ainda fizeram ele passar vergonha. Que merda. Fizeram o BO. Agora quero ver mostrar as provas, mostrando o que ele fez. Porque segundo o Fornão, na casa do BRTT tem câmeras. Fizeram foi armar para esse maluco aí. O pessoal praticamente acabou com a carreira do cara sem ao menos dar a chance dele se defender. Não acredito que ele tenha assediado alguém nessa festa. Um lugar que só tem gente conhecida e ele ainda estava acompanhado da namorada. Muito estranha essa história. Bom, não queremos falar que um lado ou que outro está certo, mas agora chegou a vez de uma das acusadoras relatar a sua versão do caso. Mas antes disso, a Caju falou o seguinte sobre a Giovanna. A G é a garota mais doce que eu conheci em toda a minha vida. Ela passou 40 minutos no banho depois da festa esfolando a pele porque sentiu nojo. Ela não queria ser exposta, não queria fazer BO. Ela não queria prejudicar ninguém. Ela só estava com medo e se sentindo horrível. Agora vamos finalmente ver o relato que foi feito pela Giovanna. Roda aí, produção. Oi, gente. Eu sou a G, namorada do Rafa. E eu estou aqui para... para dizer que foi comigo. Eu fui a vítima do assédio. E que não é justo eu ficar quieta e uma pessoa fazer isso com o meu próprio corpo, sem o meu consentimento. Eu estou aqui para contar o que aconteceu e dar a minha versão dos fatos sobre o dia que foi de domingo para segunda-feira na madrugada. A gente estava na casa do Tete e do Acaju. Era uma festa depois da BGS. Eu estava com uma amiga. A gente estava entre a piscina e a sala. Aqui ficava a cozinha. A gente estava aqui no semicorredor. A gente estava olhando o pessoal jogar carta sentado no chão. E... A gente estava se divertindo. E estava... A gente estava dando risada e assistindo o jogo. E aí, do nada, eu senti alguém pegar na minha bunda e apertar. No mesmo momento, eu olhei para a minha amiga que estava do meu lado e ela estava com a mesma cara de assustada que eu. E na mesma hora, a gente virou para o outro lado e a gente viu quem foi. Porque a pessoa estava olhando para a gente. E eu fico em compara de si. E eu não sabia o que eu fazia. E nem a minha amiga. E eu fui para a pessoa que tinha um ponto seguro que eu amava. E era a pessoa que eu sabia que eu podia contar e que ia acabar protegendo. Se alguma coisa pior acontecesse. Eu fui contar para ele no mesmo momento que... Eu percebi que... Tinha realmente acontecido. Eu sabia que ele era. Uma justa. Não é justo. Alguém viu lá o seu corpo. Sem o seu consentimento. Independente se a pessoa estava fora de si ou não. E eu senti que não era... A pessoa queria constranger. E no mesmo momento, eu fui falar com o Rafa. Eu pedia por favor para ele não fazer nada. E ele realmente não fez. Desculpa. Eu estou tentando ser o mais forte possível. Eu estava com medo de me expor. Mas agora eu não tenho mais jeito. Porque está sobrando para quem não tem nada a ver com a história. Sabe? Tem gente indo atacar a namorada. E tipo... Eu queria de coração que vocês entendessem que não é culpa de nenhuma das vítimas. E... Não é justo. Não é justo alguém chegar e pôr a mão do seu corpo. Sem que você me permita. Então... Eu estou aqui para isso e... A gente fez um leitinho de ocorrência. E a gente vai ir até o fim porque... Mais uma vez, não é justo. Não é justo alguém chegar do seu lado e colocar a mão no seu corpo. Isso é impune. Não é justo. E é isso que eu queria dizer. As histórias já sabem. A gente já falou tudo. A gente não agrediu ele fisicamente. A gente foi apenas expulso da festa. Tentou mentir o tempo todo. O que é isso? Não estou falando para falar não. E... Uma última coisa. Eu quero dizer aqui. Se você for mulher. E se você já tiver passado por isso. Você sabe o porquê que me vai. E... O quanto medo a gente fica. Como a gente se sente suja depois. E como dói. E você quer. Só que tudo acabe. E... Esse vídeo sirva para você ver que você não está sozinha. Que eu também não está sozinha. E... E isso. Muita gente comentou sobre esse caso nos últimos dias. Nós separamos alguns tweets que os usuários fizeram falando sobre o caso do Forlan. É ecológico. Ex do Forlan sendo ameaçado porque já se relacionou com ele. Caju sendo hateada porque não tem câmera dentro de casa. Sim. Gi hateada porque expôs um suposto assédio. Comunidade game. E por que você continua sendo assim. Por que ainda dá palco para feminismo. Ser mulher é foda. Dia triste. Com alguns comentários nessa história do Forlan. Raquinha e a namorada dele só dá para perceber uma coisa. Vocês se comovem com o vídeo do cara. Que já foi denunciado por outras pessoas de assédio antes. Chorando. Mas não se comovem vendo a vítima chorando. Porcos e porcas também. Pode parecer muita alacração quando nós dizemos que um homem precisou denunciar a situação do Forlan. Para que algo fosse feito. Mas é verdade. Gabrus expôs ele e foi xingada de mentirosa por muito tempo. Só agora que um homem denunciou. Ele foi retirado da T1. Obrigada, Raquinha. Só queria esclarecer. Eu não acho que o Raquinha esteja mentindo ou as meninas. Tampouco acho que o Forlan está mentindo. Tenho para que isso é um grande mal entendido. Com consequências catastróficas. Bom, mostrado tudo isso. Agora é com vocês. Após ver as declarações dadas pelo Forlan e pela Giovanna. Qual é a sua conclusão? Caso você ainda não tenha visto o que o Forlan falou sobre o caso. Deixaremos o link do vídeo aqui na descrição. Não se esqueça de clicar no gostei. E de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. A edição do New York Treta vai se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias.